Então, o nosso objetivo aqui não é nem ganhar, é só matar o cara que é platina do outro time. Confirma, produção? Cadê o ratão agora? O meu objetivo... Eu não sei o teu objetivo, mas o meu objetivo é... É pegar sniper e eu não consegui, eu já comecei falhando no meu objetivo. Já, já começou clicando devagar, é. Já comecei falhando no meu... É, mano. Alguém viu se é de salvar M nessa porra? Não, né? Eu não vi. Vou de Fuse mesmo. Não, só não solta o Fuse no cara. Não, eu vou jogar lá dentro pra testar, mano, pra gente descobrir o que que é. Não, não vai não. Para, tem um platina no outro time, para! Aí se matar? Ah, nossa, era refém. Ah, mano, não, mano. Não faz isso, velho, na moral, tio. Eu odeio a minha vida. Ambrósio, Ambrósio. Eu arrombado. Me dá o clássico. Por devolver sniper. Obrigado. Ah, meu teclado travou e ficou... Obrigado. 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 Tem que ter escrito, atenciosamente, a administração. Mano, por que que os caras do outro lado não carregam? Por que que sempre tem um batatudo, né? Olha, Driz, eu não falaria isso, senão que tem uma porra de um platinho do outro lado. Caralho, Driz, você tá carregando com carvão essa porra, filha da puta. Foi eu que tô carregando, pô? É você que tá carregando. Tá pesado. Tá pesado. Eu não sei o que está acontecendo. Nossa senhora, arruma esse molde aí, tire ele de dentro do seu cu. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou cortar o vídeo, porque senão eu vou ficar aqui três horas esperando esse load aí, pelo amor de Deus. Gente, precisamos encontrar um refém ainda. Ah, o Driz pegou aquela porra e ele vai explodir a cabeça do refém. Ah, é bem, eu fui de Fuse. Mas eu falei que era refém. Não, agora, mano, esse vídeo aqui vai ser o tutorial de como salvar o Eminem, mano. Esse vai ser, velho. Esse aqui nós vamos mostrar como que KSs. How to kick some ass. Eu acho que tá no trem, tá no trem, tá no trem. Eita, trembão, sou. Ou, então, temos um problema, hein, amigos. Porra. O Relevance ali é um problema, eu sinto. É, então, gente, o Relevance, ele é platina. Pode ser que ele seja um platina ruim, pode ser que ele seja um platina ruim, que seja carregado pelos amiguinhos. Mas nós temos um platina no outro time. É, e aí eu tô com bastante medo. Olha, ele tá marotado, ele tá marotado, ele tá marotado, ele tá marotado. Já fica ligeiro aí nas janelas que ele tá marotado. Você foi avistado. Tem alguém que tá arraidando as câmeras, velho. E o... Ah, o cara fora! What? É o King Kong Jim, falei? Eu avisei, velho. Eu gritei. Não, mas ele tava fora mesmo, mano. Ele tava fora da casa. Ele não tava aparecendo no bagulho e tinha o cara fora. Agora ele morreu. Caralho, tomei no meu cu. Sério, você já começou dando essa, Dweezer? Tem um cara aqui, ó. Boa, boa, Ludi. É o Binho. Olha, eles tão marotando muito marotadeiro, velho. Eu vou subir nessa janela do Binho aqui, velho. Não é possível que eu tivesse dois caras marotando no mesmo lugar. Então, foda-se, caguei. Caguei. Tô dentro. Cara, é pior que a gente não marcou o pico, né? Ah, mas eu cheguei já aqui, foda-se. Rodrigo, você pode ajudar na câmera e tal, né? Ah, se eu tivesse câmera, né? Ludi, peraí, Ludi. Peraí, aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Peraí, amigo! Mais uma, vai, 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 Ludi. Tá morrendo nas costas de vocês lá, hein? Refém localizado. Ah, nas costas, Ludi. É o Ludi, é o Ludi. É o Ludi. Ludi. É o Platina, o Platina. Pai, ô, Ludi, era você contra... Ó, o Platina saiu. Nossa, o maluco é um absurdo, velho. Vai tomar no meu cu. Não sei como ele vem de fora, não, Ludi. Apareceu o inimigo, tem que estar lá fora. Não, mas já entrou, mano. Mas tem outro cara, ué. Não morro pra ali, morro pra outro. Mano, mas não tem ninguém lá fora, Ludi. Apareceu o inimigo, ele tem que estar lá fora, cara. Tá, mas ele já entrou, mano. Só isso, cara. Não já entrou, mano. Nossa, que grosso. Ai, 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 o cara de costas ali não matou o filho da Pai. Matou, caralho, que agonia. Tem mais ele, não dá direito. Foi o cara, ó. Não dá nem pra ver de onde o cara vem, velho. Vai tomar no cu. Ae, caralho. Agora vai. Pô, esse pistoleiro joga bem, mano. Na última ele jogou bem já. Deve estar lá com o refém, mano. Preparando o drone. Tá atrás dele. Ah, não. Acho que não está lá dentro, né? Não é possível. Só tinha um lá dentro. Olha, olha, olha. Nunca tinha ali. Ele não viu, ele não viu. Ele não viu. Caralho. Ele viu, ele viu. Eu posso o que você quiser, que ele não viu, mano. O drone pronto. Não, outro cantinho, outro cantinho, outro cantinho. Caralho, cadê o cara? Passou pra trás. Eu vi ele passando atrás, 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 velho. Não, ele entendeu que é atrás dele. Atrás do refém. No refém. Atrás do carrinho. Não, ele está atrás do carrinho, amigo. Cuidado, cuidado. Ele está aí, ele está aí. Não sabe a... Nossa. Boa, pistolero. Olha da puta. Nossa, o cara ficou olhando pra cara dele, ó. É, o cara é burro pra caralho, mano. O cara devia ter ficado... Ele devia ter ficado deitado atrás do refém ali. Burrão. Melhor pra nós. Ah, furo de dock, velho. Serião. Ah, eu estou bem triste. Oh, está demorando pra sair um DLCzinho desse jogo, hein? Mais que vem, pô. Mais que vem. Mais classezinha, show. Ah, esse lugar é ruim. Você vai ficar aí dentro, Driss? Vou ficar dentro, só estou colocando a seta. Eu vou ficar fora. Ficar aqui no canto. É, eu vou fechar uma das portas aqui só, hein? Puta, pior que o Ted Di é até horrível pra olhar pro sol, velho. Está chegando um carrinho aí. Não, não. Fecha aqui não, não. Fecha aqui não, pistoleira. Eu vou fechar com o Keto aí. Eu vou fechar com o Keto aí. 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 Valeu. Ainda não temos a localização do refém. Drissi, Drissi. Estou entrando, estou entrando. Eles não acharam o refém, né? Porra, não reforçaram aqui, mano. Tem mais castle não, Lud? Tenho, porra. Só que eu preciso que você entre aqui que eu vou fechar. Eu já estou, já estou entrado. Não, não. Fecha as outras portas. Ah, você coloca aqui dentro, não. Não, não. Fecha as portas de fora mesmo. Drissi, eu acho que eles vão chegar pelas janelas atrás de você. Fica ligeiro. Ou pelo teto ali em cima do Lud. Oh, chegaram aí pela... Ah, não, é o Umbrose. É o Umbrose, é o Umbrose. Esse teto não dá pra ver nada. Eles estão chegando pela frente ali do Lud. Mas não dá agora, eu estou exposto, né, velho. Não posso meter as caras aqui. E o Binho mito regou. Feidou. Estou atrás de uma mesinha aqui, mas... Eu estou olhando câmera, mas não estou vendo ninguém. Caralho, ele joga horrores, velho. Vai tomar no cu. Olha isso, ele matou todo mundo. Caralho. Sobrou, ó. Quem matou ele... Resta um agente inimigo vivo. Caralho, o Drissi matou o Platinum, acabou. Sobrou só o King Gondinho, o Jedi louco aí. O gordinho. Que gordinho. Ele está descolado aqui? Ele está aqui, ó. Acho que é. Peguei alguma coisa aqui. Ele beitou? Não. Não, está vivo. Está aqui. Acho que ele vai dar a volta. Acho que ele tivesse explodido aqui e tivesse dado a volta. Dá a volta, Drissi. Peguei. Inimigos eliminados. Missão bem suscetida. É, assistência. É, custoleiro 7x1, velho. 7x1 todos os dias, ó. Mira tua coma, amigo. Está botada. Hoje vai ganhar do Platinum, hein. Quem matou o Platinum? Não é esse o Drissi, né? Caralho, os caras regaram horrores, velho. Sobrou 3 ali, ó. O Pinho Mito decepcionou nessa parte. O Pinho Mito decepcionou. Foi uma cilada mesmo. É necessário encontrar o refém. Nossa, o Perk não era Pinho, era Bilo. Era Bilo, não era Bilo. É, porque o respawn é aleatório, né, meu filho? Não, já começou dentro da casa, mano. Está na cozinha. Está na cozinha. Cozinha, cozinha. Cozinha? Gente, não é Binho da série, né? É Bilo? Não era Bilo? Não, era Binho. É Binho Mito. Não, não. Não, não. O da série do Carga Pesada. Ah, era Bino. Era Biro. É Bilo. Da série é Bino. Ah, é Bino. Olha, aí a minha piada não fazia risco nenhum. Biro. Não, achei que era Bilo. Eu não sei porquê. Porra. Bilo, né? Mas não, é Bino. É Bino, né? Não, é Bino. Gente, vai ter cara marotado, certeza. Eu nunca achei que eles ia marotar e matar dois. Olha, cara, particularmente, eu não sei se está marotado, não. Tem dois caras no respawn aqui. Foi avistado, show. Tem dois caras no respawn. No respawn, no caso, de um refém, né? E você vai ter um terceiro marotando, não. Caguei. Você veio de obra na casa de algum de vocês ou é no jogo? Ai, malcão. Bye, 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 bye. Puta Jedi, filha da puta. Pronto, minha vez de matar um Platinum, entende? Ah, caralho, velho. O cara conseguiu... Ah, vai tomar no meu cu, na moral. Antes que eu me esqueça. Ai, cara. Morreu. Ah, o Rafa está online. Chamei ele para gravar, DP. Ah, o Rafa está online. Nossa, a hora que ele estava carregando aqui, azar do caralho. Carga de demolição ativa. Ah, cara, velho. Aqui, se eu estourar, está naquela sala do lado, né? Nada, não fui do guri. Um agente aliado restante. Tô ouvindo o passo, hein, Lud, ó. Ah, mas esse lugar está muito alto. Essa porra de smoke corre muito rápido, mano. É, eu vi ele, mas... Olha isso, velho. Caralho, pior que matamos a porra do partido em três, velho. Os caras ganharam em três. Puta que pariu. Aí é foda. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Tipo, podia cair no mesmo spawn lá em cima, né? Mal bom, velho. Vai demolinho também. Eu deveria ter estourado, eu não deveria ter entrado. Eu deveria ter esperado ele botar a cara na porta primeiro. Não imaginei que ele fosse ser tão sangue frio, não. Ah, o que se fodeu também foi sua mira, velho. Se eu teve que lutar de perto com a Koggy. Se tivesse uma mira distante, teria conseguido, né? Ai, ai. Vou ganhar uns quinta e cinco nesse tipo. Ah, o meu lugar é esse, tá. Vou ficar fora, hein. Joguei o reinforce e saí fora. Deixa o garoto brincar. Só mais dez segundos. Um carrinho me enviou aqui, hein, Patrinho. Cuidado pra eu ficar aí. Ah, sabe. Deixa os garoto brincar. Deixa os garoto brincar. Pô, faltou colocar uns reinforce aqui, hein. Ah, mas eu vou entrar aí. Opa, os caras viram. Ali, ó. Bosta. Pelos meus cálculos, eles vêm pela cozinha. Vamo aí. Vou fechando, não vou sair. Vai sair, não? Não. É muito engraçado o maluco dela que assistiu hoje, velho. Sim. Ah, também não couro. O carrinho me viu. O inimigo tem a localização do refém. Os inimigos estão vendo o refém. Porra, da onde, velho? Carrinho. Não, ok. Mas aonde tá o carrinho, né? Deve ter mandado aqui de fora mesmo, ali ó. Lá de fora dá pra ver. Matei um. Não, cara. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo o barulho do carrinho. Ah, caí pro relével, pro Platini. Não, não matei o Platini uma vez, velho. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. É engraçado o fato do cara saber exatamente onde a gente tá atrás da parede, né? Vai tomar no meu cu. Nossa, o Ambrosio tirando. Parece minha mãe. Socorro. Gente, que cagada que foi essa, hein, amigos? Entendi também não. Olha aí, olha aí, olha aí. Caralho. Sério, velho. Na moral, que partidinha. Toreiro ou não é assim? Sofrível. Sofrível.